Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, espero que tenham um dia maravilhoso. Ao contrário do que diz a dona Maju Coutinho, o choro não é livre não, tá? Não tem essa de choro, ah, o choro é livre. Isso é falta de sensibilidade, falta de humanidade, falta de dignidade, falta de caráter da parte dela, tá? Porque chegar e dizer uma coisa dessa é repugnante. Eu ia falar sobre outro assunto, mas prefiro falar sobre esse, que me causou realmente nojo ouvir as palavras dela. Eu queria pedir a vocês ainda que não estão inscritos aí no canal, se inscrevam no canal, dê esse voto de confiança pra gente. Se inscrevam também no canal Daniel Barros, que o link tá na descrição. Precisamos aumentar o nosso alcance, e isso só tá sendo possível com mais um canal, porque esse canal foi desmonetizado e ele teve o seu alcance reduzido. Então eu peço a ajuda de vocês, o link tá na descrição, se inscrevam lá também, temos também vídeos diários, tá? Essas declarações da Maju mostram o que realmente pensa essa elite, o que realmente pensa esse povo da imprensa. Eles simplesmente acham que o pobre deve morrer de fome e chorar, livremente, reclamar, mas aceitar a condição, aceitar a situação. Olha, o choro é livre. Eu queria ver se ela tem coragem de dizer isso olhando nos olhos de um pai de família que esteja desesperado como esse, que eu vou mostrar a vocês aqui, tá? Vou colocar na tela aí. O áudio não vai ficar muito bom, mas eu peço a você que assista aí. Até pelo amor de Deus, um pacote de arroz, burrito de óleo, gente, um pacote de feijão. Mas eu estou sem condição, eu estou sem nada, sem nada pra comer, estou desempregado. Estou pedindo a vocês, até pelo amor de Deus, vocês me ajudaram. Um pacote de arroz, um litro de óleo, um pacote de sal, vocês me ajudaram, que Deus não quer fazer falta pra vocês. Ela tem coragem de falar olhando nos olhos desse pai de família desempregado, desesperado, implorando por um pacote de arroz, implorando por um litro de óleo, que o choro é livre, que ele deve aceitar o lockdown, choro é livre. Aceite, é isso que tem. Me indigna ver certas pessoas falando esse tipo de bobagem, esse tipo de besteira, insanidade que ela falou. Pessoa que não tem o mínimo de empatia pelo próximo, que não tem o mínimo de amor, de compaixão. Eu quero saber se ela está recebendo o salário dela no final do mês, se ela tem comida na geladeira, se ela tem dinheiro lá na conta no banco, se ela consegue andar com o carro dela. Queria saber se quando o filho ou alguém da família pede algo, se ela tem o dinheiro pra comprar, está recebendo o normal, né? Passe a ficar com 275 reais, com 600 reais por mês, pague aluguel, água, luz, ponha comida na mesa com 600 reais e sem poder trabalhar porque os governadores não permitem. Tiraram o direito sagrado de um pai que é colocar comida na mesa através do seu suor, do seu trabalho, sem depender do governo, sem precisar de ajuda de ninguém. E ela diz que o choro é livre. Eu quero ver se ela consegue olhar nos olhos de um pai com uma geladeira desse jeito aqui, vazia, só com água, e dizer pra ele que o choro é livre. E dizer pra ele que ele tem que ficar em casa, sem ir trabalhar e sem reclamar. Ela vai conseguir olhar nos olhos dele? Ela consegue passar um dia assim, sem nada? Sem ter o que comer? Olhando nos olhos dos filhos, olhando os filhos com fome, chorando? Ela consegue? É desumano o que ela disse, o que ela fez. Ela tinha que, no mínimo, pedir desculpa. Não soltar notinha, como fez aqui, a redação da Globo, explicando. Olha, não foi bem isso que ela quis dizer. Tá aqui o que ela falou. E as medidas restritivas de circulação estão se espalhando. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora pra conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. O choro é livre, o choro é livre. O choro é livre. O choro é livre, né? Maju, Coutinho, Rede Globo, o choro é livre, né? Eu quero ver vocês falarem isso pra um pai de família que tá desesperado, sem emprego, sem saber como vai alimentar o seu filho. Imagine um pai de família, imagine você, você que tá me assistindo, você que tem filhos, tá? Imagine você, eu vou até colocar aqui de novo. Imagine você, olhando pros seus filhos, chorando de fome. Você que nunca passou por essa situação. Porque tem gente que hoje está bem, mas que já passou muitos perrengues na vida, que passaram por situação semelhante, de não ter o que comer. Ou de não ter o que dar pros filhos comerem. Mas você que nunca passou por isso, tenta se colocar no lugar. Imagina um pai de família vendo seu filho chorando de fome, sem ter o que dar pro filho comer. E sem ter um centavo pra comprar algo pro filho comer. Ter que implorar por um pacote de arroz. Ter que implorar por dez reais pra comprar canjica e cozinhar ali no chão, em cima dos tijolos. Imagine essa situação. Agora multiplica isso por milhões, que é o que acontece hoje aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque no mundo inteiro está se fazendo esse tipo de coisa. Imagine isso. E vem uma mulher dessa, abastada, com tudo. Dizer, olha, o choro é livre. Em outras palavras, ela quis dizer, dane-se. Dane-se, eu não estou nem ligando. É isso que tem, é isso que vai fazer, e ponto. É isso que ela quis dizer. Fica aqui, mais uma vez, o meu repúdio a esse tipo de pessoa e o meu repúdio à Rede Globo, que não toma providência alguma e ainda faz nota em defesa da jornalista. Tá certo? Um grande abraço. E que Deus abençoe a todos aí, que não venha faltar alimento na mesa de vocês. Tá certo? Pra não dar motivo pra esse povo fazer esse tipo de coisa. Tchau. Tchau.